Me ouvem bem aí? Beleza. Deixa eu me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Roberto, sou responsável pela Riot Games aqui no Brasil, mas eu queria, na verdade, primeiramente conhecer vocês um pouquinho. Então deixa eu fazer uma rápida pesquisa aqui, é só levantar o braço, tá? Quem daqui se considera gamer? Beleza, maioria, então a gente tá bem. Quem aqui já jogou, joga League of Legends? Oh, que beleza, que beleza. Então agora vai ser bom. A plateia é amiga, eu espero. Então vamos lá, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar um pouquinho sobre a Riot, vou explicar quem que é a Riot, o League of Legends, mas essa vai ser a parte mais rápida, vou pular bastante. E depois eu vou falar sobre esportes, que vai ser o assunto principal aqui e no final a gente vai ter tempinho pra pergunta também. Beleza? Vamos lá. Quem que é a Riot? A Riot foi fundada em 2006, importante, foi fundada por dois jogadores, dois amigos, eram amigos de faculdade, até anos de faculdade, adoravam games e decidiram, depois de um tempo trabalhando, vamos fazer uma empresa de games. Muito importante, né? Uma empresa que seja focada no jogador, ou seja, uma empresa que muitas vezes quando você vai tomar uma decisão, antes de mais nada, pensa no jogador. E muita coisa deu certo desde então. O League é um jogo que já tem 10 anos, a Riot tem perto de 12 anos como empresa. E hoje, segundo algumas métricas, né? Como, por exemplo, jogadores ativos, é um dos jogos mais jogados do mundo. E muito importante também, lá atrás a Riot decidiu, se a gente quer ser focado no jogador, a gente quer que as pessoas nos diferentes países, nas diferentes regiões que a Riot está, que elas sintam que o jogo é daquele país. Então, eu não sei quem de vocês já sentiu isso, né? Eu sou gamer desde 7, 8 anos de idade, passei por todas as plataformas, todos os tipos de jogos. E na época, quando eu comecei a jogar, 77, 78, lá, o primeiro joguinho que eu vi, a gente sentia que o jogador sofria muito. Por quê? Porque não tinha nada disponível pra gente, não tinha revista, não tinha catálogo, não tinha nem o próprio jogo em si, né? Tinha que arrumar e tudo mais. Então, o Riot falou, não, a gente quer que o jogador sinta que a Riot é brasileira. Por isso que a gente tem aqui no Brasil um escritório que faz uma série de atividades. No final, o objetivo é esse, é a gente ser a empresa mais focada no jogador do mundo. É uma aspiração, não é o que a gente acha que vai acontecer, a gente vai chegar lá, não. É o objetivo que a gente está sempre atrás, mas essa é a nossa missão. Praticamente, várias reuniões que a gente tem, a gente começa com isso daí, porque o nosso foco é sempre o jogador. O que mais da Riot? Bom, como eu falei, muita coisa aconteceu, a gente expandiu, a gente hoje está em mais de 15 escritórios, mais de 23 escritórios pelo mundo, mais ou menos 2.500 funcionários. Muito importante estar nos locais pelo mundo, não só pelo que eu falei antes, mas também porque vocês jogam ligue, vocês sabem que ping e latência é super importante. A gente tem que ter um servidor no Brasil, o servidor tem que estar funcionando, etc, etc. Hoje a empresa realmente expandiu para vários e vários locais aí. O que é o League of Legends? Acho que eu vou pular, vai. Quase todo mundo levantou a mão aí. Acho que talvez eu vou fazer uma outra pergunta então. Quem aqui é ranqueado? Beleza. Quem aqui é bronze? Ó, eu não tenho vergonha de levantar a mão, não. Sou bronze, top, main top, também jogo um pouco de mid, beleza. Muito bem, a gente assume, né? Quem aqui é pratina? Prata. Beleza, então vamos agora, vai. Quem que é platina? Ó, tem uns platina aqui também, beleza, beleza. Vocês sabem o que é o League. Talvez a coisa mais importante, eu vou pular aqui, é lembrar que o League, desde o princípio, é um jogo que entrou para ser um jogo competitivo online. Então, a questão de competição veio naturalmente, do jeito que o jogo foi desenvolvido. A gente sabia que essa era a alma do jogo. Daí, para o esportes, aconteceu muita coisa que a gente nem esperava. Mas, lógico que a gente já esperava que a alma do League ia ser sempre uma competição, um jogo competitivo. É, tem vários campeões, como a gente sabe, e é um jogo competitivo que não é fácil, né? Quer dizer, demora seis meses para você falar, tá, agora eu estou morrendo menos. E daí para frente, pô, é treinar muito, é entender muito, é saber trabalhar em time e tudo mais. Vamos então agora falar um pouquinho aqui do Brasil. Quem que é o jogador de League of Legends, né? Tem aqui algumas estatísticas. Mais de 90% dos jogadores são homens, o que a gente vê diminuindo. Na verdade, hoje, até essa estatística já está um pouco menor, que eu acho muito legal, que as mulheres também entrem. 85% tem entre 16 e 30 anos, 60% tem ensino superior, 88% utiliza a rede social, 85% acompanham esportes, e 52% dizem que esportes são o seu esporte favorito. Pode parecer uma coisa, tipo, normal esses números, mas esse tipo de coisa, 85%, acompanham, né, o CBLOL, que, aliás, agora estamos tendo jogo, a gente vê em outras regiões da Riot, não é assim tão forte, talvez com exceção da Coreia. O brasileiro realmente tem uma paixão muito grande por esportes, e ele acompanha, ele curte e tudo mais. Então, é muito legal ver esse tipo de número, 85%, não é normal. E até por causa disso, depois eu vou falar mais, a gente tomou a decisão há quatro anos de investir muito em esportes. Talvez agora, só dar um passo para trás e entender, eu vou falar de esportes, mas onde é que isso cabe dentro da visão da Riot em geral, né? A Riot, antes de mais nada, a estratégia dela, o foco, o centro, é o jogo, e sempre vai ser o jogo. A gente é uma empresa de games, ponto. E eu sei que hoje é só um, mas a gente vai botar o S aí no games, a gente vai lançar outros jogos. Então, o centro é o jogo, só que a gente faz outras coisas em volta do jogo que a gente acha que são muito importantes. Por exemplo, comunidade. A gente tem uma série de atividades para suportar a comunidade, desde treinamento, criador de conteúdo, até uma série de outras coisas. a parte de mídia, né? A gente faz curtas, a gente faz uma série de coisas aí, histórias, enquadrinho, uma série de coisas. A parte de merchandising, né? A gente tem camisetas, estátuas e tudo mais. Infelizmente, no Brasil, não, por uma questão de importação, mas é outra área que a gente age também. E, finalmente, esportes. Todas essas áreas são super importantes, mas elas existem por causa do jogo, né? O jogo sempre é a nossa estratégia central. Vamos... Então, deixa eu dar alguns exemplos, né? Quando eu falo que é mais do que o jogo em si também, apesar de que o jogo é o centro, aqui tem alguns exemplos, né? Música, por exemplo. A gente já lançou dois discos, né? O Pentakill 1 e o 2, com videoclipe, com tudo mais. E por quê? Porque a gente acha que isso é uma parte que suporta o jogo, né? É uma parte super importante. Faz aumentar o engajamento, faz a gente viver os campeões que a gente gosta tanto e tudo mais. Vídeo, mesma coisa. A gente faz curtas, que são investimentos pesados, mas que a gente acha super importante para, tanto como empresa, mas, na verdade, como jogador mesmo, a gente ter os vídeos onde a gente vê os campeões, que, de novo, a gente gosta tanto, né? A gente tem aí, na parte de lore, por exemplo, a gente tem histórias que a gente publica, a gente tem quadrinhos e outras coisas. E, finalmente, que nem eu disse, na comunidade a gente tem uma série de atividades, né? Mas, aqui tem alguns outros exemplos, talvez. Alguns deles não estão no Brasil ainda, mas para mostrar o esforço que a gente faz, né? A gente tem um jogo de tabuleiro, que é o Mets and Minions, a gente tem um livro de arte, etc, etc. Mas, que nem eu falei, tem a quarta perna ali, um quarto pilar, que é o esportes. E se tornou uma coisa muito importante para a Riot. E a Riot, lá atrás, decidiu investir bastante nisso. Eu vou dar mais detalhes, mas, antes de mais nada, eu queria mostrar um vídeo, se der certo aqui, vamos ver se sai, que é um vídeo que mostra cenas do esportes no mundo e também no Brasil, que acho que, às vezes, é melhor a gente mostrar uma cena, uma imagem do que ficar falando. Só tentar botar o áudio, por favor. Talvez seja o volume do laptop. Se não tocar o áudio, não tem problema, tá, pessoal? Pode dar o play até, clicar na tela. Eu vou falando e explicando, não tem problema. Pode dar o play até, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legal. Aliás, para quem não está sabendo, está tendo jogo agora da PEN e da CNB, está 1x1. Então, agora que é melhor de 3, agora que é melhor de 3, vai ter que desempatar. Está indo para o desempate. E eu brinco aí que nessa última imagem aparece o Ronaldo entregando no MSI, lá no Rio, para o pessoal. E eu também estava entregando medalha. E eu vinha na cara do pessoal da SKT, que na hora que o Ronaldo entregava para um jogador, era uma maravilha. Aí eu ia entregar para outro jogador. O jogador queria morrer, porque ia ser eu que ia entregar e não o Ronaldo. Fazer o quê? Mas tudo bem. O pessoal gostou muito de ter o Ronaldo lá. Acho que o que a gente viu aí é o quanto expandiu o esportes. É o tipo de número que a gente vê do ponto de vista de audiência. Final de 2016, 43 milhões de pessoas assistindo. Aqui no Brasil, a gente teve 2,5 milhões de pessoas assistindo. Então, vamos falar um pouquinho agora mais em detalhe de esportes. O que é esse negócio? Por que está acontecendo? O que falta acontecer e tudo mais? O que tem de bom, mas o que não está tão bom? Talvez uma primeira comparação legal. Eu botei aqui de um lado esporte, do outro lado entretenimento. Então, quando você fala de esporte, lógico, você tem várias e várias modalidades aí, as tradicionais. E quando você fala de entretenimento, que talvez seja uma coisa mais focada na diversão, no intelectual, versus esporte, que é mais na competição, no físico, você fala de coisas como música, dança, sinuca, videogame, pôquer, cinema, etc. Vira e mexe, alguém fala, pô, e esportes? Que negócio é esse? Mas isso não é esporte, né? A nossa resposta tradicional é, olha, a gente não liga muito se você considera esporte ou não, mas presta atenção, tem torcida, e quando a gente mostra a torcida, aí o pessoal cai para trás. Tem técnico, tem uma dificuldade, uma complexidade imensa, técnica, de estratégia, de tudo mais. Tem jogador profissional, tem patrocinador. Então, cara, você não precisa chamar de esporte se você não quiser, mas não adianta ignorar. Entendeu? O negócio está aí e vai ficar. E no Brasil, acho que a gente fica com mais força ainda em vários casos. Então, essa diferenciação, a gente sabe que faz tempo já que várias dessas duas coisas já se juntaram. O esporte, naturalmente, foi para o lado do entretenimento. E foi um casamento super bem feito. Para várias modalidades, foi um casamento super bom. Então, a junção do esporte com o entretenimento foi muito natural. Já a junção do entretenimento com o esporte, ela já acontece, às vezes, de uma maneira mais indireta e vira e mexe, rola esse tipo de discussão. Então, por exemplo, você tem a sinuca com competições, com um cenário competitivo, com torneios e tudo mais. Você tem o xadrez na mesma situação. Inclusive, o xadrez é considerado pelo governo brasileiro esporte da mente. Você tem pôquer também numa situação parecida. E o videogame veio aí. Então, na hora que você vira para uma pessoa e fala você acha que não é esporte, beleza. Mas, ao mesmo tempo, você entende que antes já aconteceu que outras categorias de entretenimento começaram a ir para esse lado competitivo e ser tratada como esporte. Então, é dessa maneira que acho que é importante entender que a gente vê essas coisas se juntando no caso dos games e se tornando o esporte. E aí a gente vê situações como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde faculdades dão bolsa para jogadores de League of Legends, onde o governo reconhece jogadores de League of Legends como esportistas e, portanto, facilita o processo de visto e tudo mais. do mesmo modo, quem está atuando ao redor dessas competições de esportes tradicionais e de esportes, a gente vê também diferentes modelos. Então, por exemplo, Fórmula 1 tem a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo. Ela está focada só em uma coisa, que é toda a parte de regulamento e a parte técnica. É nisso que ela foca. Tem uma outra organização que foca na parte comercial e outra que foca na parte toda de transmissão. E assim vai. Na NFL, você tem outro tipo de modelo, onde, por exemplo, há modelos de franchise, de franquia, que é um modelo americano onde os times são como se fossem investidores da liga. E aí você tem, por exemplo, parceiros como a ESL, que é uma empresa que ela não tem nenhum jogo dela, mas ela organiza campeonatos de esporte eletrônico. E, finalmente, tem a Riot. E a Riot, na verdade, a gente tomou uma decisão lá atrás, em 2012, de que a gente falou, putz, a gente não vai terceirizar nossos eventos, a gente não vai terceirizar nossa transmissão, a gente vai fazer tudo a gente mesmo. Por quê? Porque a gente quer que seja uma qualidade fenomenal, que seja com cuidado muito grande, que seja com respeito que merece e que seja com foco no jogador. Então, a gente tomou essa decisão lá atrás e, lógico, a gente usa parceiros para ajudar a gente, mas quem define toda a transmissão, toda a cenografia do estúdio, matérias e tudo mais, é a Riot que está definindo. E aí, no Brasil, isso cresceu muito. A gente começou atividades aqui no Brasil em 2012, mas foi em 2014 que a gente fez pela primeira vez um circuito de maior porte. e em 2015 que a gente fez pela primeira vez um estúdio onde todo fim de semana tem transmissão no CBLOL, sábado e domingo. Foi um investimento muito grande, é um investimento muito grande e cresceu muito. É o maior investimento da Riot do Brasil. Na verdade, é servidores e esportes. É um investimento que eu vou falar mais em detalhe, mas é engraçado porque ele, inclusive, ele não dá um retorno imediato para a gente. A gente, na verdade, não tem ainda patrocinadores da liga hoje. Os times têm patrocinadores, mas a gente não tem patrocinadores da liga, até porque a gente quer só fazer patrocínio com uma marca que tenha a ver e que seja uma marca realmente que a gente acha que de qualidade está lá. Então, hoje é muito mais um investimento direto, um investimento, vamos dizer, de marketing, de comunicação que a Riot faz. Vamos falar agora de como é que a nossa estratégia e como é que a gente foi desenvolvendo o CBLOL. Desde o começo a gente sabia que, como eu falei, o jogo tinha uma parte competitiva muito grande e aí, depois de um certo ponto em que a gente viu a primeira season, a final, acho que era uma sala com 80 pessoas, season 2, já foi acho que para um negócio de mil, duas mil pessoas, season 3, a coisa explodiu, a gente falou, isso vai fazer parte da nossa estratégia. E aí, que nem eu mencionei, a gente falou, mas a gente precisa fazer esse direito, porque a gente notou que várias pessoas que não entendem o mundo dos games entraram com uma cabeça mais tradicional e começaram a querer, vamos dizer, a monetizar aquilo de uma maneira que, na verdade, estragava o show. A gente investiu muito na qualidade, nos eventos que a gente faz, a gente coloca um tremendo investimento para ser uma experiência única para o jogador que está indo lá, a gente trabalha junto com os times para fazer um ecossistema sustentável, ou seja, a gente quer que isso no futuro se torne algo onde todo mundo está conseguindo fazer com que ela seja sustentável, faz o dinheiro suficiente para pagar seus custos e ter seu lucro, seja a Times, seja a Riot, seja outros parceiros. E, lógico, também é muito importante que isso tudo, no final, faz parte de um branding para os times e para os jogadores. E eu vou falar um pouquinho disso, quando a gente, por exemplo, entra nos eventos que a gente tem no modo como o nosso campeonato é estruturado. A gente tem hoje um estúdio de mais ou menos 500 metros quadrados que ele está fechado o ano inteiro para a gente, onde a gente coloca ali todo fim de semana em torno de 30 pessoas trabalhando para entregar com uma grande qualidade que é a mesma que você encontra em outros esportes como futebol, vôlei, você tem ali os jogos do dia e você tem comentários, replays, analistas e tudo mais, participação da torcida e tudo mais. Isso acontece ao longo do ano e tem dois splits, duas fases e a gente tem também o circuito desafiante, que é o circuito que vai promover times que estão, vamos dizer, numa série B para cima e duas vezes no ano, dois momentos principais, esses times de vários lugares do mundo se encontram também no MSI, que é tipo o Mundialito e no Campeonato Mundial. Muitos de vocês, eu sei que vocês já conhecem tudo isso, que vocês acompanham, mas acho que é importante entender, o que eu estou querendo dizer aqui é, a gente tem hoje um calendário repleto de CBLOL, de Campeonato Mundial e de vários outros eventos. E isso, o que acontece? A gente começa a fazer uma presença que, como eu disse, não dá para ignorar mais e a gente fez isso nos números. Em 2014, a nossa final do segundo split, que é a que define quem vai para o Mundial, a gente chegou lá em alguma coisa, acho que se eu não me engano, o pico de audiência foi alguma coisa do tipo 100 mil, acho, alguma coisa desse tipo, 130 mil. 2015, a gente já chegou perto de 500 mil. 2016, aí, muito legal, porque a gente chegou em torno de 600 mil, mas a TV também começou a transmitir. A gente fez um contrato com o Sport TV e aí, olha o que a TV adicionou em cima de audiência. E 2017, a gente chegou em torno de 2 mil milhões de pico de audiência, desculpa, de telespectadores, mesmo de espectadores, assistindo a final, sendo mais ou menos metade internet, metade TV. E o legal que a gente vê é que na TV o pessoal que está assistindo, a maior parte é gamer, que é a razão pela qual a gente está levando aquilo é para o gamer, mas você também vê gente que não necessariamente é gamer, mas que começa a entender melhor e também começa a mudar de opinião às vezes. Então teve muito pai e mãe que chamou o filho, ó filho, aquele jogo que você joga aqui. Ele falou, pô, está passando na Sport TV, é isso mesmo? É isso mesmo, está passando. Então eu brinco assim que, não sei se vocês lembram desse filme que é bem antigo, mas tinha um filme que chamava Revolta dos Nerds, nos anos 80. É a Revolta dos Nerds, entendeu? A gente veio, voltou aqui e a gente está na TV, no Sport TV e não vai sair. E vai ocupar nosso espaço. Então é legal ver o tamanho que tudo isso tomou. Tem um pouco de paralelo com talvez o surf, o skate, que eram esportes nos anos 80, 90, meio marginalizados e que viraram parte de uma programação e de um reconhecimento de todo mundo. Vamos falar mais em detalhe de como é que essa parceria do Sport TV, que nem eu falei para vocês, foi super importante e adicionou muita audiência. A gente conseguiu num trabalho com o pessoal da Globo, colocar uma série de eventos, uma série de entradas na programação, tanto na programação do Sport TV como na programação da Globo mesmo, entradas falando do League of Legends. E isso daí por trás tem um trabalho muito importante da gente estar brifando o pessoal da Globo e tendo certeza que eles estão tratando o jogo e esportes em si como algo que merece respeito. Então, em alguns momentos a gente teve discussões, a gente disse, não, aqui não, aqui você está, por exemplo, infantilizando, aqui você não está reconhecendo a complexidade. E foi muito legal ver como a Globo, nesse caso, também trabalhou muito junto e estava sempre aberta para todo tipo de sugestão. A gente conseguiu, durante o split regular, no warm-up e nas finais do CBLO, fazer uma série de intervenções. Teve uma que muita gente comenta, não sei quem viu, mas teve no Bem Amigos, do Galvão Bueno, foi o pessoal lá assistir. E foi muito legal, porque de repente estava lá o pessoal tradicional, o Arnaldo, coisa e tal, mas do outro lado, quem que estava lá? Acho que estava o BRTT, estava o Diogo, tinha mais algum pessoal, até o Toboco também, e aí o Galvão uma hora pegou e falou assim, bom, peraí, eu vou tentar narrar esse negócio. E ele tentou narrar uma team fight, uma TF em volta do Barão, e o legal é que na hora do QuadraQ, ele soltou um Tetra, TetraQ, não é Quadra não, virou até meme na internet. Mas o que a gente viu ali, que foi muito legal, é que ele mostrou como é difícil, ele falou, nossa, é muito difícil narrar esse negócio, vocês são gênios, parabéns e tudo mais, e serviu de novo para a gente ver onde o mainstream junta com o esportes, mas de uma maneira super saudável. Aliás, o pessoal saiu lá da gravação e foi tomar um cerveja, Arnaldo, Toboco, todo mundo, então foi muito legal. Juntando tudo isso, tem um ponto que eu acho que, falando agora do que falta, falta muita coisa, tem muito trabalho. A gente, com certeza, tem os nossos competidores aí, que na verdade a gente quer que eles entrem mais no esportes, porque quanto mais crescer esportes no Brasil, é melhor para todo mundo. Então, com certeza, tem investimentos que ainda precisam acontecer, mas uma coisa muito importante também é marcas, porque a gente sabe que tem marcas tradicionais que já apostaram e apostam no circuito do esporte eletrônico e aí a gente geralmente fala são marcas endêmicas, são marcas de computadores, de teclados, de mouse e coisas desse tipo, mas marcas não endêmicas, ou seja, que não são diretamente relacionadas com games, a gente tem uma presença, mas ela ainda é pequena comparada com o potencial. Então, isso é um ponto que ainda falta todo mundo trabalhar, que é trazer marcas não endêmicas para o circuito de esportes. E é uma coisa que o legal ver é que está crescendo muito interesse. E não é por acaso que não chegou ainda, é difícil muitas vezes para as marcas entenderem, para um pouco o que é esse negócio, como é que eu entro nisso daí, tem que entrar de uma maneira autêntica, não adianta chegar que nem eu brinco como tiozão de boné virado para trás, não vai ter autenticidade. Então, tem que chegar realmente falando direito com o gamer, mas a gente vê que o interesse cresceu muito e com certeza vai ter novidade vindo para aí. Então, esse é um ponto importante que acho que se eu for elencar um ponto, é o que falta para a gente dar o próximo passo. Acho que era isso que eu ia falar, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. não era isso. E eu vou abrir agora para perguntas, a gente tem um tempinho de perguntas, acho. Só levantar a mão e o microfone, acho que vai... Vou entregar o microfone para quem vai fazer pergunta? Vamos. manda ver, opa, vamos lá. Eu queria tirar uma dúvida. Como é que é teu nome? Rafael. Rafael, beleza. É sobre esses outros projetos que a Riot está encaminhando, porque assim, o LoL também não vai durar para sempre, que uma hora vai saturar. É. Eu imagino. Eu queria saber um pouco mais sobre os projetos futuros que você, claro, pode falar, se é segredo. Eu posso falar tudo, mas eu tenho que te matar, entendeu? Você e todo mundo aqui, ou Man in Black, assim, dá uma resetada na memória. A gente já anunciou publicamente que a gente vai lançar outros jogos. Talvez primeiro, né? A gente realmente acredita, pode ser que você duvide, mas a gente, a nossa missão com o League of Legends é que ele dure décadas. Você vai falar, pô, décadas? Você está viajando, cara. Na verdade, puta, o WoW, o World of Warcraft está aí, já passou de 10 anos, já faz uns 3 anos atrás, está com uns 13 anos agora. FIFA tem mais do que isso, não me lembro quanto que tem. A categoria FPS em si já existe há 20 e tantos anos. Então, a gente acha que a categoria MOBA veio para ficar. Ela vai continuar aí. E dentro disso, a gente quer ser o que oferece a melhor opção para o jogador. Então, a gente tem uma missão que o League vai durar décadas e não só por isso, mas um ponto muito importante é o League a gente nunca encarou como um produto. Ou seja, como uma caixa que você põe lá, vende uma vez, jogou, acabou. Não, ele nunca acaba. Ele é um serviço. Por isso que tem patch a cada duas semanas, onde você tem em torno de 1.000 ou 1.200 pessoas na empresa focadas a cada duas semanas em produzir conteúdo novo e mandar no patch. Então, a gente quer que ele dure décadas. Agora, pode ser que ele tenha uma fase de crescimento, depois fase de estabilização e caia um pouco... para que ele tenha Então, a gente quer que ele tenha um pouco mais de pouco mais Então, a gente vê um irgendwo que elas nasceram em um momento trazem o fim. Porque ele não até a segunda poderia, quem é que ele já que ele tem a segunda uma vez que ele Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto